Gravando. Então nós vamos aqui ler um pedaço deste romance de Laurent Binet. Quem matou Roland Barthes? Primeira parte. Queres começar a ler? Posso começar? Vamos lá. Capítulo 1. A vida não é um romance. Pelo menos é o que você gostaria de acreditar. Roland Barthes sobe a Rue de Birefri. O maior crítico literário do século XX tem todas as razões para estar no auge da angústia. Sua mãe, com quem mantinha relações muito proustianas, morreu. E seu curso no Collège de France, intitulado A Preparação do Romance, resultou num fracasso que dificilmente ele pôde disfarçar. O ano inteiro ele terá falado para seus estudantes de haikus japoneses, de fotografia, de significantes e significados, de divertimentos pascalinos, de garçons de bar, de hobbies de chambre ou de lugares no auditório. De tudo em termos do romance. E vai fazer três anos que isso dura. Ele sabe necessariamente que o próprio curso não passa de uma manobra dilatória para adiar o momento de começar uma obra realmente literária. Isto é, que faça justiça ao escritor hipersensível que cochila dentro dele e que, segundo a opinião de todos, começou a brotar em seus fragmentos de um discurso amoroso. Já então, a Bíblia dos menores de 25 anos. De Saint-Bévoire para Proust está na hora de mudar e assumir o lugar que lhe cabe no panteão dos escritores. Uma mãe morreu. Desde o grau zero da escrita fechou-se o ciclo. Chegou a hora. Deixa só aqui fazer este comentário curtinho, não é? Porque tudo isto são referências, de fato, são fatos, não é? Fatos, quer da biografia, quer da obra do Roland Barthes. Este parágrafo pequeno está repleto de referências. Tudo. Até este momento aqui, Mamão morreu. Fala não só do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, mas fala da relação que o Barthes tinha com o Proust, que ele tinha uma relação muito próxima com o Proust, e também do próprio romance do Proust. É muito legal. A mãe dele morreu, de fato, a do Barthes morreu. Ah, não me digas, ela viveu para sempre. Não, não é isso. Ela morreu pouco tempo antes dele morrer. Então, câmbio. Show. A política? Bem, veremos. Não se pode dizer que ele seja muito maoísta desde a viagem à China. Ao mesmo tempo, não é isso que se espera dele. Chateaubriand, La Rochefoucauld, Proust, Racine, Robicrylet, Michelet, mamãe, o amor de um filho. Eu me pergunto se já via todas essas lojas do Viaje Campeor aqui neste bairro. Daqui a 15 minutos, ele estará morto. Tenho certeza de que a comida estava boa. Na Rua des Blancs, Montiocs. Imagino que se coma bem na casa daquela gente. No Mitologias, Roland Barthes decodifica os mitos contemporâneos erigidos pela burguesia à sua própria glória, e foi com esse livro que realmente se tornou célebre. Em suma, de certa maneira, a burguesia terá feito sua fortuna. Mas era a pequena burguesia. O grande burguês que se põe a serviço do povo é um caso muito particular, que merece análise. Será preciso escrever um artigo. Esta noite? Por que não agora mesmo? Mas não. Primeiro ele precisa selecionar os slides. Roland Barthes aperta o passo sem notar nada no ambiente que o cerca. Ele, que no entanto é um observador nato. Ele, cuja profissão consiste em observar e analisar. Ele, que passou a vida inteira encurralando todos os signos. Realmente, não vê as árvores, nem as calçadas, nem as vitrines, nem os carros do Boulevard Saint-Germain, que ele conhece de cor. Já não está no Japão. Não sente a ardência do frio. Mal e mal ouve os barulhos da rua. É um pouco como a alegoria da caverna, ao contrário. O mundo das ideias em que se trancou, obscurece sua percepção do mundo sensível. Ao redor, só vê sombras. As razões que acabo de evocar para explicar a atitude preocupada de Roland Barthes são todas comprovadas pela história. Mas minha vontade é contar a vocês o que realmente aconteceu. Naquele dia, se ele está com a cabeça longe, não é só por causa da mãe morta. Nem da incapacidade de escrever um romance, nem sequer do desinteresse crescente e pensa ele irremediável pelos rapazes. Não digo que ele não pense nisso. Não tenho a menor dúvida sobre a qualidade de suas neuroses obsessivas. Mas hoje há outra coisa. Pelo olhar ausente do homem mergulhado em seus pensamentos, o passante atento saberia reconhecer esse estado que Barthes acreditava que nunca mais sentiria. A excitação. Não há apenas sua mãe, nem os garotos, nem seu romance fantasma. Há a libido ciende, a sede de saber, e com ela a orgulhosa perspectiva reativada de revolucionar o conhecimento humano e, talvez, mudar o mundo. Acaso, ao atravessar a rua de Collis, Barthes se sente como Einstein pensando sua teoria? O que é certo é que não está muito atento. Ainda lhe restam algumas dezenas de metros até chegar à sua sala, quando é atropelado por uma caminhonete. Seu corpo produz o som surdo, característico, horrível, da carne que se choca na chapa metálica e vai rolar sobre a calçada como uma boneca de pano. Os passantes levam um susto. Naquela tarde do dia 25 de fevereiro de 1980, eles não podem saber o que acaba de acontecer diante de seus olhos, e com toda razão, pois, até hoje, o mundo ainda o ignora. Espera aí aqui porque, por esta razão, vamos ver aqui, está muito engraçado, está mesmo bem contado. As razões que acabo de evocar para explicar a atitude preocupada do Barthes são todas comprovadas pela história. De esta grande história. São tudo fatos conhecidos. Mas depois eu lembro que começou o romance ali, mas minha vontade é contar a vocês o que realmente aconteceu. Está muito legal esta maneira de botar, de enquadrar a história, de enquadrar o romance. Muito massa. Um bom preámbulo. Quer pegar esse 2 aí agora? A gente vai realizar. Boa, tem aqui um assunto que gosto muito. 2. A semiologia é um troço muito esquisito. Foi Ferdinand de Saussure, fundador da linguística, o primeiro que a intuiu. No seu curso de linguística geral, propõe, citação, conceber uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. Fim de citação. Nada menos. Ele acrescenta à guisa de pista para os que gostariam de se dedicar a essa tarefa. Citação. Ela constituiria uma parte da psicologia social e, por conseguinte, da psicologia geral. Chamá-la, emos, de semiologia, do grego semiion, signo. Ela nos ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. Como tal ciência não existe ainda, não se pode dizer o que será. Mas ela tem direito, porém, à existência. Seu lugar está determinado de antemão. A linguística não é senão uma parte dessa ciência geral. As leis que a simologia descobrir serão aplicáveis à linguística, e esta se achará dessa arte, vinculada a um domínio bem definido no conjunto dos fatos humanos. Fim de citação. Eu gostaria que Fabrício Luchini nos relesse esse trecho, marcando as palavras como ele sabe fazer tão bem, para que o mundo inteiro pudesse perceber, se não o sentido, pelo menos toda a sua beleza. Tal intuição, genial, quase incompreensível para seus contemporâneos. O curso foi ministrado em 1906. Nada perdeu, um século depois, de sua força, nem de sua obscuridade. Inúmeros semiólogos tentaram, desde então, fornecer-se definições a um só tempo mais claras e mais detalhadas, mas se contradisseram. Disseram, uns aos outros, às vezes sem que eles mesmos se dessem conta. Embrulharam tudo, e no final, só conseguiram alongar, e mesmo assim, a duras penas, a lista dos sistemas de signos que escapam à língua. O Código de Trânsito, o Código Marítimo Internacional, os números do ônibus, os números de quartos de hotel, vieram completar as patentes militares, o alfabeto dos surdos-mudos. E foi mais ou menos tudo. Um pouco magro, diante da ambição inicial. Vista dessa maneira, a semiologia, longe de ser uma extensão do campo da linguística, parece-se reduzir ao estudo das protolinguagens grosseiras, bem menos complexas e, portanto, bem mais limitadas do que qualquer língua. Mas, na verdade, não. Não é um acaso se Humberto Eco, o sábio de Bolonha, um dos últimos semiólogos ainda vivos, se refere, com tanta frequência, às grandes invenções decisivas na história da humanidade. A roda, a colher, o livro. Instrumentos perfeitos, segundo ele, de eficácia insuperável. De fato, tudo leva a supor que a semiologia é, na verdade, uma das invenções capitais da história da humanidade e um dos mais poderosos instrumentos jamais forjados pelo homem. Mas é como o fogo ou o átomo. No princípio, nunca se sabe para que isso serve e como se servir disso. Pronto. Fim de secção. E aí, queres comentar alguma coisa? Estou gostando muito. Não é? O comentário que o Tê já está trazendo. É porque a gente está a aprender ao mesmo tempo, não é? A gente está envolvendo, ele envolve. E aquela citação do Sussurro é citação mesmo. Aquilo é o que o Sussurro disse. É muito massa. Para a gente está fresco ainda, não é? Mas está a saber, olha aqui. Isso é aquela coisa que eu tenho tentado, pelo menos, botar a nossa atenção. Porque eu entendo, entendo assim, que onde está o nosso coração também está o nosso interesse. Então, se eu ter interesse, vai noutro lugar, não é? Tu não tens o coração para estar noutro interesse, para estar a ler uma coisa que não é bem. Não é uma coisa que te move. Então, eu tento contaminar, ou contaminar, eu preferi outra palavra, propagar este meu interesse pela similogia. Porque eu sinto isto, eu sinto como ela foi apresentada aqui. Ela é tão, uma invenção tão poderosa quanto o fogo ou a roda. Ela marca, em mim, uma virada. Há a minha vida antes e a minha vida depois. E uma coisa que eu te posso dizer é que a minha vida depois não é nada como a minha vida antes. Tudo mudou e tudo ficou igual. É a virada linguística, não é? No micro e no macro. Eu fiquei curioso para saber... Eu não diria linguística. Deixa-me só não tirar. Semiológica, não é? Semiológica. Porque quando o cara bota no campo da linguística, ou quando o cara bota, tipo, virada de linguagem ou o que for, o cara já como meio que tira a luz do troço. Tu podias dizer que a roda foi a virada mecânica. Não é? Uma virada mecânica. Agora tem um jeito diferente de entender a mecânica da coisa. Mas captura? Sim. Não. Não captura. Rouba. Tira a luz. Está bom. Pronto. Eu fiquei curioso no que ele cita. Um pouquinho mais para cima o nome de uma pessoa. Será que é um autor também? Não, um pouquinho mais para baixo. Eu gostaria que não sei quem... Aqui, Fabrice Luchini. Boa. Deixa eu ver quem será esta pessoa. Depois. Vou procurar. Vou procurar. Fabrice Luchini. Luchini. Não sei como dizer também. Fabrice Luchini. French pronunciado. Fabrice Luchini. É um autor. É francês. Um autor. Don Luchini. Stage and film actor. Ok. Então deve ser alguém que deve ter assim... Faz... Faz... Por exemplo, deve fazer boas... Bons papéis. Bons papéis. Mas eu digo é que ele deve ser bom a ler. Fazer audiolivros. Uhum. Assim, a falar. Ele deve ter narrações gravadas e deve ser... Bom a ver. Olha, boa. A gente podia até depois procurar um vídeo dele. Procurar depois. E a gente bota aí. Deixa aí no... Para depois. Mas vamos lá. Deixa-me só já agora. Se aparece aqui algum Fabrice Luchini. Eu estou procurando. Só botei na outra tela. Que é para poder ter mais espaço. Para poder achar estas coisas. E entretanto, como vai ficando lento o meu computador... É, por isso que eu falei. Deixa que a gente vê depois isso daí. Tá bom. Mas a gente... Pronto. Então agora pega tu. Eu... Eu até prefiro mesmo ficar... De fora. Certo. A gente vai intercalando. Me parece que ele faz as partes bem curtas. Um, dois, um, dois, três. Na verdade, ele não morreu 15 minutos depois. Roland Barthes, já no meio fio, inerte, mas um assobio rouco escapa de seu corpo. Enquanto seu espírito mergulha na inconsciência, provavelmente atravessado por raikus turbilhonantes, alexandrinos racinianos e aforismos pascalianos, ele ouve. Talvez seja a última coisa que ouvirá. É o que ele pensa. É o que ele pensa, com toda certeza. Os gritos de um homem apavorado. Ele se jogou debaixo das minhas rodas. Ele se jogou debaixo das minhas rodas. De onde vem esse sotaque? Ao redor, os passantes, refeitos de estupor, se amontoaram e, debruçados sobre seu futuro cadáver, discutem, analisam, avaliam. Temos que pedir socorro? Não vale a pena, ele está bêbado. Ele se jogou debaixo das minhas rodas. Vocês são testemunhas. A cara dele está tremendamente machucada. Pobre homem. É preciso encontrar uma cabine telefônica. Quem tem moeda? Eu nem tive tempo de frear. Não encostem nele. Temos que esperar pelo socorro. Afastem-se. Sou médico. Não virem ele. Eu sou médico. Ele ainda está vivo. É preciso avisar a família. Pobre homem. Eu o conheço. É um suicida? Teria que saber o grupo sanguíneo dele. É um cliente. Toda manhã vem tomar um copinho de vinho. Não vai mais. Ele está bêbado. Está com cheiro de álcool. Um vinhozinho branco no balcão toda manhã. Isso não nos revela o grupo sanguíneo dele. Ele atravessou sem olhar. O motorista deve ter o controle do veículo em qualquer circunstância. É a lei aqui. Vai dar tudo certo, meu chapa, se você tiver um bom seguro. Mas ele vai perder pontos na próxima pólice. Não encostem nele. Eu sou médico. Eu também. Então cuide dele. Vou buscar socorro. Eu tenho que entregar minha mercadoria. A maioria das línguas do mundo usam o R apicoalvelar, que se chama R enrolado. Ao contrário do francês, que adotou o R d'orcivelar há uns 300 anos. Nem o alemão, nem o inglês enrolam os R. Não é italiano nem espanhol. Português? Quem sabe? Na verdade, é meio gutural. Mas o fraseado do homem não é muito nasal nem canta muito. Na verdade, é até bastante monocórdio. A ponto de se distinguirem mal as inflexões do pânico. Parece russo. Muito bom. Eu não vejo. Totalmente apanhar de surpresa por este momento aqui. Se não é. Mas há a mesma vista aqui. Essa cauda. Depois de tudo. Eu não esperava. Aí está. É diálogo. A gente precisa. Aí tem. Capturou. Pelo menos de um jeito. Mas e essa cauda aí. Da secção. De repente ele vai para a linguística. Neste caso para a fonologia. E eu acredito que sim. Pois não é. Que massa, meu. Também não sabia destas coisas. Não era capaz de dizê-las. E também não estou preocupado em sabê-las. Mas me dá sentido. É a carne de pescoço do Saussure que a gente foi deixando. Também é verdade. Também é verdade. Também é verdade. Muito massa. Mas pronto. Valeu. E gostei muito da maneira como tu estavas a interpretar as diferentes vozes. Olha de novo como bate certo. Vou eu pegar outra vez. Ah, eu de novo com a semiologia. Olha ali, ó. Vai lá. Vai lá. Como a semiologia, que, nascida da linguística, por pouco não foi um aborto da natureza destinado ao estudo das linguagens mais pobres e mais limitadas, conseguiu-se transformar in extremis, em uma bomba de neutrões, por uma operação à qual Barthes não é alheio. No início, a semiologia se dedicava ao estudo dos sistemas de comunicação não linguísticos. Saussure em pessoa disse a seus estudantes, citação, A língua é um sistema de signos que exprime ideias e é comparável, por isso, à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos, às formas de polidez, aos sinais militares, etc. Ela é apenas o principal desses sistemas, em citação. É verdade, e de longe, mas apenas desde que se limite a definição dos sistemas de signos àqueles com vocação para comunicar explícita e intencionalmente. Buisson definiu a semiologia como, citação, o estudo dos processos de comunicação. Esses processos envolvem a utilização de meios para influenciar outrem, que devem ser reconhecidos por aqueles a quem se quer influenciados. Fim de citação. O golpe de gênio de Barthes é não se contentar com os sistemas de comunicação, mas alargar seu campo de estudo aos sistemas de significação. Quem saboreou a língua se aborrece muito depressa com qualquer outra forma de linguagem. Estudar a sinalização rodoviária ou os códigos militares é mais ou menos tão apaixonante para um linguista como jogar tarot ou rami, para um jogador de xadrez ou de pôquer. Como Humberto Eco poderia dizer, para comunicar, a língua é perfeita, não pode haver nada melhor. No entanto, a língua não diz tudo. O corpo fala, os objetos falam, a história fala, os destinos individuais ou coletivos falam, a vida e a morte nos falam sem parar-te, de mil formas diferentes. O homem é uma máquina de interpretar e, por pouca imaginação que tenha, vê signos em todo o lado. Na cor do capote da sua mulher, no arranhão na porta do carro, nos hábitos alimentares dos vizinhos do mesmo andar, nos números mensais do desemprego na França, no gosto de banana do Beaujolais Nouveau. É sempre banana ou, mais raramente, framboesa. Porquê? Ninguém sabe. Mas há obrigatoriamente uma explicação. E ela é semiológica. No andar altivo e gingado da mulher negra que percorre, na frente dele, os corredores do metrô. No hábito que seu colega de escritório tem de não abotoar os dois últimos botões da camisa. No ritual daquele jogador de futebol para comemorar um gol. No modo de sua parceira gritar para indicar um orgasmo. No design daqueles móveis escandinavos. No logotipo do principal patrocinador daquele torneio de tênis. Na música dos créditos daquele filme. Na arquitetura. Na pintura. Na cozinha. Na moda. Na publicidade. Na decoração de interiores. Na representação ocidental da mulher e do homem. Do amor e da morte. Do céu e da terra. Etc. Com Barthes, os signos já não precisam ser sinais. Tornaram-se indícios. Mas mutação decisiva. Estão em todo lugar. E agora em diante. A semiologia está pronta para conquistar o vasto mundo. Está muito bom. Está muito bom. Porque olha aí. Isto é uma introdução ótima. Uhum. Para a semiologia. Super acessível, não é? Super acessível. Sim. Bem, tu já tens uma ideia do que é que ela faz. Mas tu tens ideia de vê-la assim. É fazer tudo isso. Não com essa riqueza aí. De exemplos, não é? O risco na porta do carro. Claro que é. O risco na porta do carro. Não é massa. Todos estes... Olha esta. A maneira de gritar para indicar um orgasmo. Obrigado. Às duas por três. O cara parece bem metade. Totalmente chapado. Totalmente chapado. Porque é aquelas... Sabes? Aquelas decomposições de sentido em mais 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 sentido. que o cara tem quando o cara está chapado. Ele fez um belíssimo fractal, assim, não é? De tudo. Não, é muito massa. Sim, é verdade. Muito. Muito massa. Gostei. É uma ótima... Está aqui. É uma boa maneira de introduzir o tema. E introduzir o tema de uma maneira bem interessante. Seria eu. Bem interessante mesmo. Mais uma vez. Bem, haja por botar isto aqui no horizonte. Totalmente inesperado. Melhor assim. Totalmente inesperado. Muito bom. Vamos lá, capítulo 5. O delegado Bayhart se apresenta na emergência do hospital La Pitié-Salpetriere, onde lhe indica o número do quarto de Roland Barthes. Os elementos de que dispõe sobre o caso são os seguintes. Um homem, 64 anos, atropelado por uma caminhonete de lavanderia, na rua de Zecoles, segunda-feira à tarde, ao atravessar na faixa de pedestres. O motorista da caminhonete, um certo Ivan Derhoff, de nacionalidade búlgara, estava levemente alcoolizado, sem estar cometendo infração. 0,6 gramas abaixo das 0,8 autorizadas. Ele reconheceu que estava atrasado para entregar suas camisas. No entanto, declarou que a velocidade não superava 60 km por hora. O homem, acidentado, estava inconsciente e não tinha nenhum documento quando a ambulância chegou. Mas foi identificado por um de seus colegas, um certo Michel Foucault, professor do Collège de France e escritor. Verificou-se que tratava de Roland Barthes, ele também professor do Collège de France e escritor. Até aí, nada no caso justifica que se envie um investigador, e menos ainda um delegado dos serviços de inteligência. Na verdade, a presença de Jacques Bayard só se explica por um detalhe. Quando Roland Barthes foi atropelado, no dia 15 de fevereiro de 1980, saía de um almoço com o François Mitterrand, na rua Desblancs-Manteocos. A priori, não há ligação entre o almoço e o François Mitterrand, porque acabou o presidente da França. Ah, ele foi eleito mesmo, né? Foi mesmo eleito, sim. Foi uma figura muito importante da política francesa e internacional. François Mitterrand. François Mitterrand. A priori, não há ligação entre o almoço e o ascendente. Nem entre o candidato socialista à eleição presidencial, que deve acontecer no ano que vem, e o motorista dos serviços de inteligência informar-se a respeito... Peraí que eu pulei. Empregado, aqui ó. O que deve acontecer no ano que vem, e o motorista búlguro empregado de uma lavanderia. Mas está na própria natureza dos serviços de inteligência informar-se a respeito de tudo, e especialmente nesses tempos de pré-campanha eleitoral, a respeito de François Mitterrand. Michel Rocard, porém, é muito mais popular junto aos eleitores. Pesquisa do Instituto de Opinião Sofres, de janeiro de 1980. Qual é o melhor candidato socialista? Mitterrand, 20% e Rocard, 55%. Mas talvez se considere nas altas esferas que ele não ousará atravessar o Rubicão. Os socialistas são legitimistas, e Mitterrand foi reeleito à frente do partido. Já há seis anos, ele conseguira 49,19% dos votos, contra 50,81% para descarta. Ou seja, a menor diferença registrada numa eleição presidencial desde a instauração do sufragio universal direto. Não se pode afastar o risco de que, pela primeira vez na história da Quinta República, um presidente de esquerda seja eleito. E é por isso que os SI, seria isso? Os SI despacharam para lá um serviço de inteligência, isso. Que os serviços de inteligência despacharam para lá um investigador. A missão de Jacques Bayard consiste, a priori, em verificar se Bartz bebeu demais na casa de Mitterrand. Ou se, por acaso, não teria participado de uma orgia sadomasoquista com cães. Poucos escândalos afetaram o dirigente socialista nesses últimos anos. Tudo indica que ele se comporta com cautela. Foi esquecido aquele falso sequestro nos jardins do observatório. Viraram tabus a sua condeboração dada pelo regime de Vichy e sua passagem pelo governo de Petran. Seria preciso algo novo. Jacques Bayard está oficialmente encarregado de verificar as circunstâncias do acidente. Mas não precisa que ele explique o que se espera dele. Ver se não haveria um jeito de prejudicar a credibilidade do candidato socialista, vasculhando-a e, se necessário, sujando-a. Quando Jacques Bayard chega diante do quarto, descobre uma fila de vários metros no corredor. Todos esperam para fazer uma visita ao acidentado. Há velhos bem vestidos, jovens mal vestidos, velhos mal vestidos, jovens bem vestidos. Estilos muito variados. Cabelos compridos e cabelos curtos. Indivíduos do tipo magrebino, mais homens que mulheres. Enquanto esperam a vez, conversam entre si. Falam alto, brigam ou leem um livro, fumam um cigarro. Bayard, que ainda não avaliou exatamente a celebridade de Bartz, deve, ao que tudo indica, perguntar que bagunça é aquela. Usando suas prerrogativas, fura a fila, diz polícia e entra no quarto. Jacques Bayard nota de imediato. O leito espantosamente alto, o tubo enfiado na garganta, os hematomas no rosto, o olhar triste. Há outras quatro pessoas no quarto. O irmão mais novo, o editor, o discípulo e uma espécie de jovem príncipe árabe, muito chique. O príncipe árabe é Youssef, amigo comum do mestre e do discípulo Jean-Louis. Este que o mestre considera o mais brilhante de seus alunos. Este, em todo caso, por quem tem mais afeto. Jean-Louis e Youssef racham um apartamento no 13º Arrond-Simon, onde organizam loitadas que alegravam a vida de Bartz. Ali, ele encontra um mundo de gente. Estudantes, atrizes, personalidades diversas. Volta e meia André, Teixiné, às vezes Isabelle, Adjani e sempre uma massa de jovens intelectuais. Por hora, esses pormenores não interessam ao delegado Bayard, que só está ali para reconstituir as circunstâncias do acidente. Bartz voltara-se ao chegar ao hospital. Aos mais próximos que acorreram, ele dizia, Que besteira, que besteira. Apesar das múltiplas contusões e de algumas costelas quebradas, seu estado não inspirava muito cuidado. Mas Bartz tem, como diz seu irmão caçula, um calcanhar de Aquiles, os pulmões. Contraiu tuberculose na juventude e é um fumante contumaz de charutos. Do que resulta uma insuficiência respiratória crônica que, nessa noite, o agarra de novo. Ele se sufoca, precisa ser entubado. Quando Bayard chega, Bartz está acordado, mas não pode mais falar. Bayard se dirige a Bartz, baixinho. Vai lhe fazer umas perguntas. Bastará que ele faça um sinal com a cabeça para responder sim ou não. Bartz olha para o delegado com seus olhos de cocker triste. Balança a cabeça, devagarinho. O senhor estava indo para o seu local de trabalho quando o veículo o atropelou, é isso? Bartz faz que sim. O veículo andava em alta velocidade? Bartz se inclina a cabeça para um lado, depois para o outro, lentamente. E Bayard entende que ele quer dizer que não sabe de nada. Estava distraído? Sim. Sua desatenção decorria do almoço? Não. Do curso para preparar? Um tempo? Sim. Encontrou o François Mitterrand naquele almoço? Sim. Aconteceu algo especial ou inabitual durante aquele almoço? Um tempo? Não. Bebeu? Sim. Muito? Não. Um copo? Sim. Dois copos? Sim. Três copos? Um tempo? Sim. Quatro copos? Não. Estava com seus documentos quando ocorreu o acidente? Sim. Um tempo? Tem certeza? Sim. O senhor não tinha documentos quando foi encontrado. Será possível que eu os tenha esquecido em casa ou em outro lugar? Um tempo mais longo? De repente, o olhar de Bartz parece se encher de uma intensidade nova. Faz não com a cabeça. Lembra se alguém mexeu no senhor quando estava no chão, antes da chegada do socorro? Bartz parece não entender ou não ouvir a pergunta. Faz não. Não? Não se lembra? Mais um tempo. Mas dessa vez, Bayard pensa identificar a expressão do rosto. Incredulidade. Bartz faz isso que não. Havia dinheiro na sua carteira? Os olhos de Bartz fixam o interlocutor. Senhor Bartz, está me ouvindo? Tinha dinheiro consigo? Não. Tinha alguma coisa de valor? Nenhuma resposta. O olhar está tão fixo que se não fosse um fogo estranho no fundo do olho, poderia-se acreditar que Bartz estava morto. Senhor Bartz, possuía algo de valor consigo? Pensa que podem ter lhe roubado alguma coisa? O silêncio que reina no quarto só é quebrado pelo fôlego rouco de Bartz que passa pelo tubo do respirador. Longos segundos ainda se passam. Lentamente, Bartz faz não e depois vira a cabeça. Que massa. E aí, comentário dos teus? É, longo descritivo. Da cena ali do hospital. Acho que... E o meu comentário seria, é crível. Há partes, por exemplo, nesta... Tu estás-lhe a chamar capítulo? Talvez seja. Talvez seja. Eu não sei o que lhe chamar. Eu não sei. Eu estou seguindo ali. Vamos agora ver se aqui tem alguma estrutura para te ver. Tem partes. Devem ser capítulos. Devem ser capítulos mesmo. Então pronto. Vamos acordar. Em chamar capítulo. Então neste... Há aqui parte, neste capítulo, que me parece que são fatos históricos. Por exemplo, o nome do cara que atropelou. Por exemplo, este cara, o Ivan Delahov. Talvez. Talvez. Mas me parece que sim, que fará parte, não é, do trabalho do escritor de apurar o máximo dos dados atuais. O facto de ele ser encontrado, ser identificado pelo Foucault, que era professor na altura também do Colégio de Ronces, faz sentido também, não é? Que tenha sido algo assim, não é? E isto, por exemplo, é o fato de ele vir do almoço, com o Sam Mitterrand, que foi na Rue de Blomont. Tudo isto parecem fatos. Então, estou gostando da maneira como ele junta os fatos com a ficção. Como ele vai tecendo o fato e a ficção juntos, ao ponto em que a gente já não sabe o que é fato e o que é ficção. Por exemplo, eu penso que também esta... Eu sinto-me seguro, embora tivesse de verificar, que ele aqui também está a usar dados concretos, não é? Nomeadamente o facto de haver esta campanha pré-campanha eleitoral, essa corrida entre o François Mitterrand e o Michel Rocard, que está à frente dele, as estatísticas... Tudo isto eu penso que sejam dados concretos, que ele esteja a usar para depois então tecer, não é? As pequenas... Ainda os pequenos detalhes da ficção. Será que existe mesmo este investigador, Jacques Bayard? Ah, eu acho que está... Pois, se calhar este aqui já é o par de ficção, não é? Eu também acho porque talvez seria uma problemática de usar o nome do investigador de direito. O resto são todas pessoas públicas, não é? Exato. Mesmo que um funcionário... Isso. Exato. Parece que seja por aí. Mas muito massa. Então, neste sentido, observando assim, está muito bem conseguido esta narrativa, esta ficcionalização dos fatos. E eu não conheço outros autores assim, não é? E tal. Mas talvez o nome desse investigador pode ser uma mescla de dois outros teóricos aí, duas pessoas talvez desse universo aí, não é? Eu não conheço nem ninguém de ser sobrenome Bayard e nenhum outro Jacques, assim, não é? Pois, eu conheço como um professor atual, não nesta altura. Na altura devia ser um garoto. Portanto, não é? Que é o Pierre Bayard, que é um professor também. É um professor da Sorbonne. É um que eu conheço porque eu já li um livro dele e que gosto muito, que é como falar dos livros que não se leu. Mas pronto, conheço isso. É, pronto. Aí, ó, já tem um indício já. Pode ser alguma coisa disso. Gostei desta maneira como a coisa está entrelaçada. Mas agora já, talvez, eu fiquei assim, na minha esperança, agora vai de novo teoria. Não. Não. Quebrou. Deixa eu, queres ficar tu? Eu fico com a teoria, se houver. Eu não me importo, se não houver. Eu preferia fazer um pingue-pongue, só para dar uma... Porque foi meio longo ainda esse, ó. Esse é curtinho aí. Ó, massa, perfeito. Talvez tudo bem. Agora já sou eu que estou a andar à frente para ver se descobrir algum pedaço. Olha, tu fico sempre com os gretos. Tá bom. E aparece o Foucault. Foucault fala. E que massa. É engraçado, né? Imaginar gente que a gente conhece, por teoria, que a gente conhece por ser reconhecidamente intelectuais de primeira. Ficcionalizado. Eu já gostaria desse último lá. O delegado lá, o detetive, o investigador, ele, num trecho lá que você faz, ele pega uma caneta e fala assim, pode me soletrar Rambo? Como que se escreve o Rambo? Assim, o cara deve manjar porra nenhuma desses negócios. Não, mas é muito engraçado. Boa, esse é um detalhe muito bom. Porque adoro isto. Agora, meu, eu gosto quando tu caracterizas o personagem assim. Tu mostras, mas não dizes. Ele caracterizou o personagem mostrando, nada dizendo. Ele não disse. A pouco oculto, ele nada tinha lido. O Rambo, como se escreve? Ficaste a saber tudo sobre ele. Tudo o que precisava de saber, tudo. Ficaste a saber tudo. Muito bom. Mas onde é que isso está? Deixa eu acabar, se calhar. Lembras-te quando é que isso foi? Não, não. Ele foi você descendo agora para procurar se ia ter mais teoria. Tem o final do sete ou do oito aí que você bateu aqui e termina com essa frase. Perfeito. Estás bem. Tu és bom disso. Olha aí. É uma observação factual. O olho bate e fixa. Eu, repara, eu não vi. Eu não vi nada. Eu só vi o texto a passar. Claro, e ver se tinha alguma teoria. Eu estava só a procurar ver se tinha aqui em algum momento como os outros anteriores. Não vi. Mas também não vi mais nada. E tu viste. Num jogar, viste tudo o que precisavas ver. Muito moço. Era daí. Momento spoiler. E bom. Vamos lá. Eu agora leio este pedacinho. Vamos no ping pong. Seis. Ao sair do hospital, o delegado Bayard acha que existe um problema. Que, pensando bem, o que devia ser apenas uma investigação da rotina, talvez não seja algo totalmente superfluo. Que o sumiço dos documentos é uma curiosa zona sombria naquilo que, porém, parece um acidente banal. Que será preciso pôr tudo isso em pratos limpos, interrogando mais gente do que ele imaginar. Que sua pista começa na Rue d'Ecole, de fronte do Colégio de France, instituição cuja existência ele ignorava até hoje e cuja natureza não entendeu direito. Que ele vai começar encontrando esse Sr. Foucault, professor de História dos Sistemas de Pensamentos, Sique, que, em seguida, terá de interrogar um monte de estudantes cabeludos, em seguida as testemunhas do acidente, depois os amigos da vítima. Está, ao mesmo tempo, perplexo e chateado com esse acúmulo de trabalho. Mas ele sabe o que viu no quarto de hospital. Nos olhos de Bart, era o medo. O delegado Bayard, absurta em suas reflexões, não presta atenção no Citroën 10 preto, estacionado do outro lado do boulevard. Entra em seu Peugeot 504 de serviço e pega o caminho para o Colégio de France. Olha aí, já antecipando, né, depois aquela de que o cara não faz a mínima ideia, o cara nem se sabe, não se sabe o que é o Colégio de France e ele não sabe a instituição. Nem entende o que os caras lá fazem. O quê? E cuja natureza não entendeu direito. Não entra na minha cabeça, mas está a ver, tipo, quando fala aqui do Sr. Foucault, totalmente um outro indivíduo qualquer, cidadão. Assim, vai começar encontrando esse Sr. Foucault, professor de História dos Sistemas de Pensa. Tem que citar, o cara tem que citar como aparece o cargo, porque para ele é só isso. Não tem sentido, não tem um sentido de mercado, não é uma coisa do mundo dele. Massa. Aí, mostra, mas não diz. Muito massa. Vamos, cambia. Bora lá, capítulo 7. No hall de entrada, descobre a lista das matérias ensinadas. Magnetismo nuclear. Neuropsicologia do desenvolvimento. Sociografia da Ásia do Sudeste. Cristianismo e gnose no Oriente pré-islâmico. Perplexo, vai à sala dos professores e pede para ver Michel Foucault. Dizem-lhe que, neste exato momento, ele está dando aula. O auditório está botando gente pelo ladrão. Bayard não consegue nem entrar na sala, empurrado por um muro compacto de ouvintes indignados quando ele tenta abrir caminho. Um estudante indulgente lhe explica, cochichando, como é que a coisa funciona. Quem quiser conseguir um lugar sentado deve chegar duas horas antes do início da aula. Quando o auditório está lotado, é possível se acomodar no auditório em frente, onde a aula é radiotransmitida. Dali não se vê Foucault, mas pelo menos se ouve. Então, Bayard vai para o auditório B. Também muito cheio, mas ainda é possível encontrar lugar. A assembleia é muito misturada. Há jovens, velhos, hippies, yuppies, punks, góticos, ingleses com coletes de tweed, italianas decotadas, lindas iranianas de xador, a voz com seu cãozinho. Senta-se ao lado de dois jovens gêmeos fantasiados de astronautas, sem os capacetes, porém. O ambiente é de estudo. As pessoas tomam nota em cadernos ou escutam com recolhimento. De vez em quando, tossem, como no teatro, mas não há ninguém no palco. Os alto-falantes transmitem uma voz fanhosa, um pouco anos 1940, que não chega a ser como a de Chaban Demas, mas ainda assim, digamos, a de Jean Marais, misturada com Jean Poiré, em tom mais agudo. O problema que eu gostaria de expor, diz a voz, é este. Qual é a significação no interior de uma concepção de salvação? Isto é, no interior de uma concepção de iluminação, de uma concepção da redenção que foi obtida pelos homens por ocasião de seu primeiro batismo. Qual pode ser a significação da repetição da penitência, ou ainda, da própria repetição do pecado? E, muito professoral, isso, Bayard percebe. Ele tenta captar do que é que estão falando, mas, infelizmente, o esforço se dá no momento exato em que Foucault diz, abre aspas, de tal maneira que o sujeito, indo à verdade e a ela se ligando pelo amor, manifesta, em suas próprias palavras, uma verdade que não é outra coisa senão a manifestação nele da verdadeira presença de um Deus que, por sua vez, só pode dizer a verdade, pois jamais mente, pois é verídico. Fecha aspas. Se nesse dia Foucault tivesse falado de prisão, controle, arqueologia, biopoder, ou genealogia, quem sabe, mas a voz implacável continua a caminhar, abre aspas. Mesmo se, para certos filósofos ou cosmologias, o mundo bem poderia, de fato, girar num sentido ou no outro, na vida dos indivíduos o tempo tem apenas um sentido. Fecha aspas. Bayard escuta sem entender, deixa-se embalar pelo tom ao mesmo tempo didático e em elevado, meleudioso no seu gênero, sustentado por um sentido de ritmo, silêncios e pontuação muito bem controlada. Será que esse cara ganha mais que ele? Abre aspas. Entre esse sistema da lei que age sobre as ações e se refere a um sujeito de vontade e, por conseguinte, a repetibilidade indefinida da falta e o esquema da salvação e da perfeição que se refere aos sujeitos, que implica uma excansão temporal e uma irreversibilidade, não existe, creio, integração possível. Fecha aspas. Sim, sem a menor dúvida. Bayard não consegue controlar o rancor instintivo que o faz detestar, a priori, aquela voz. É com gente dessa espécie que a polícia tende a disputar os impostos do contribuinte. Funcionários como ele, salvo que ele merece que a sociedade lhe retribua por seu trabalho. Mas, esse Collège de France, o que é isso? Fundado por Francisco I, tudo bem, ele leu isso na entrada. E daí? Cursos abertos a todos e que só interessam aos desempregados esquerdistas, aos aposentados, aos iluminados ou a professores que fumam o cachimbo. Disciplinas improváveis das quais ele nunca ouviu falar. Nada de diplomas, nada de sãs. Pessoas como Barthes e Foucault, pagos para contar uns troços abstrusos. Episteme, puta merda. Quando a voz anuncia o encontro da próxima semana, Bayard retorna ao auditório A. Remonta o fluxo dos ouvintes que se escoa pelas portas, vai e vem. Penetra enfim na sala. A vista bem lá embaixo, um careca de óculos que usa uma gola rolê debaixo do casaco. Ele tem um jeito ao mesmo tempo fortão e longilíneo. Um maxilar voluntarioso, levemente prognato. O porte altivo daqueles que sabem que o mundo reconheceu seu valor. E tem o crânio impecavelmente raspado. Bayard vai encontrá-lo no estrado. Senhor Foucault, o totalmente careca, está recolhendo suas notas, com o relaxamento característico de um professor que terminou a aula. Ele se vira para Bayard com benevolência, sabendo a timidez que seus admiradores devem às vezes superar para lhe dirigir a palavra. Bayard puxa sua carteira funcional. Também conhece o efeito que ela produz. Foucault para um segundo, olha a carteira, encara o policial e, depois, torna a mergulhar nas suas notas. Teatral, diz como que se dirigindo ao público que está se dispersando. Recuso-me a ser identificado pelo poder. Bayard finge que não ouve. É a respeito do acidente. O careca enfia suas anotações na pasta e sai do estrado, sem dar uma palavra. Bayard corre atrás dele. Senhor Foucault, onde está indo? Preciso lhe fazer umas perguntas. Foucault sobe os degraus do auditório, a passos largos. Responde sem se virar, como que falando ao vento, de modo que todos os ouvintes ainda presentes possam escutá-lo. Recuso-me a ser localizado pelo poder. A sala ri. Bayard o agarra pelo braço. Só quero que me dê a sua versão dos fatos. Foucault se imobiliza e se cala. Todo o seu corpo enrijeceu. Olha para a mão agarrada ao seu braço como se fosse o mais grave desrespeito aos direitos humanos desde o genocídio cambojano. Bayard mantém a mão agarrada. Em volta deles, murmúrios. Depois de um longo minuto, Foucault aceita falar. Minha versão é que o mataram. Bayard não garante ter ouvido bem. Mataram? Mas mataram quem? Meu amigo Roland. Mas ele não morreu. Ele já está morto. Foucault encara seu interlocutor com o olhar intenso dos milpes, atrás dos óculos e lentamente, separando as sílabas, enuncia como se formulasse a conclusão de um longo desenvolvimento cuja lógica secreta só ele conhecesse. Roland Barthes morreu. Mas quem o matou? O sistema, é claro. O emprego da palavra sistema confirma para o policial que ele temia. Caiu entre os esquerdistas. Sabe por experiência que ele só tem isso na boca. A sociedade podre, a sociedade podre, a luta de classes, o sistema. Espero que vai se seguir sem paciência. Foucault, magnânimo, aceita esclarecer. Roland foi violentamente ridicularizado nesses últimos anos, porque tinha o poder paradoxal de compreender as coisas tais como elas são e inventá-las num frescor jamais visto. Criticaram seu jargão, fizeram pastiche dele, o parodiaram, caricaturalizaram, satirizaram. O senhor conhecia inimigos dele? Claro. Desde que estava no Colégio de France, fui eu que o fiz entrar. Os ciúmes redobraram. Inimigos. Era tudo o que ele tinha. Os reacionários, os burgueses, os fascistas, os estalinistas. Os estalinistas e, sobretudo, sobretudo, a velha crítica rançosa que nunca o perdoou. Perdoou do quê? De ter ousado pensar. Ter ousado questionar seus velhos esquemas burgueses e ter trazido à luz sua infecta função normativa. Ter mostrado o que ela era de verdade. Uma velha prostituta emporcalhada pela cretinice e pelo comprometimento. Mas quem, em particular? Nomes? Por quem o senhor me toma? Os Picard, os Pomier, os Rimbaud, os Bournier. Se pudessem, eles teriam pessoalmente fuzilado doze balas no pátio da Sorbonne, debaixo da estátua de Vitor Hugo. De repente, Foucault vai embora. E como o baiar não espera por aquilo, o outro pega alguns metros de vantagem na partida. Ele sai do auditório, enfia-se pelas escadas. O baiar corre atrás e está em seus calcanhares. Os pássaros estalam na pedra e ele berra. Senhor Foucault, quem são essas pessoas de quem estava falando? Foucault sem se virar. Uns cachorros, uns chacaios, uns burros chapados, uns idiotas, umas nulidades. Mas, sobretudo, 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 os lacaios servidos da ordem estabelecida. Os escribas do velho mundo, os cafetões de um pensamento morto que pretendem, por suas zombarias obscenas, nos impor indefinidamente seu cheiro de cadáver. Baiar, agarrado ao corrimão da escada. Que cadáver? Foucault, escalando os degraus de quatro em quatro, o do pensamento morto. Depois, ele estoura numa risada sardônica. Baiar, procurando uma caneta nos bolsos de seu impermeável e tentando manter a pose, lhe pergunta. Pode me soletrar Rambo? Meu, esta passagem é absolutamente genial. Muito foda, né? Meu, isto é foda total. Eu vou... Olha só, Gustavo. Me parece que tu ainda nem começaste a rir do quanto isto tem aqui. Tu viste a semiótica? Ela teve o tempo todo. Ela já é um personagem aqui. E só checando, porque eu quero mesmo que a gente veja a mesma coisa. Por que é que eu digo que a semiótica está aqui? O que é que achas que me levou a dizer isso? Eu acho que ele está trazendo descrições, assim, de um campo de signos, né? Quando ele começa a explicar já no começo a natureza do colégio. Esses cursos, essas coisas, e a dinâmica ali de como que funciona a coisa, né? Posso ajudar? Olha aqui. Pode. Tudo o que tu estás a dizer bate certo. Mas a gente vê isto em detalhe. Repara, tudo são signos. Primeiro texto, isso é óbvio, né? É tão óbvio que a gente já nem vê. Esse é o primeiro signo, não é? Faz sentido dizer isto? Tu estás a ler texto, texto é signo, certo? Sim. Massa. Está o primeiro. Temos o primeiro nível. No alentrado descobre as matérias ensinadas. Magnetismo nuclear. Olha, é um signo. Neurologia do desenvolvimento. Sociografia da Ásia do Sudeste. Cristianismo e Gnose no Oriente pré-Islâmico. Tudo são signos. Todos eles representam sistemas. O nosso Bayard não tem como perceber isso. Ele é mesmo o cara que chega de fora. Totalmente fora da semiótica. Perplexo. Vai à sala de professores e pede para ver Michel Foucault. Dizem-lhe que neste exato momento ele está dando aula. Agora começa a ver os signos todos que estão aqui nesta descrição. O auditório está botando gente pelo ladrão. Neste momento senti, quando tu leste as aulas. Epá, eu sou muito arrogante. Sou arrogante a falar desta gente. Porque o Foucault não era um cara que ficava conquistando gente por livros. Eram os próprios agentes alunas que estão apaixonados. Mas eu tenho que ouvir o Bardo falar. Foi um lápis. Foi um lápis sorriendo. Foi um lápis sorriendo. Mas tens que ir ver Foucault falar. Tens que ir lá. Imagina ver. Ver mesmo. Imagina tu... Eles dizem, tens de estar duas horas antes para assistir a... Está na loja de história principal. Já estás lá à frente do cara. Meu, isto é... Isto seria ter... Poderes, vamos dizer, por curso, ter que assistir a concertos dos Nirvana. Estás a ver. E aí o signo. Tens aqui um... Tens aqui uma... Diz-me que a ver se eu consigo ser mais rigoroso. Pelo menos está a um contexto. Dali não se vê o couro. Mas pelo menos se ouve... A rádio transmitida. Isto é muito bom. Imagina. É tão grande que esta coisa já está a ficar. É grande demais para a própria instituição. Os caras já têm que estar a transmitir. Para outra sala. Para onde possam estar a gente. E estar a dizer. Sim, sim. Eu ouvi... Eu ouvi... Como é que é? Eu ouvi em direto. Porque já não estás na sala. Mas estás a ouvir em direto. Então, massa. Isto devia ser super impactante. Como eu estou vendo. Isto assinala. Portanto, isto é um signo. Isto está a assinalar qualquer coisa. Tu tens que ver já o tamanho da coisa que está a acontecer. O Foucault não qualquer... A gente sabe. A gente sabe isso pela história, right? Mas aqui tu estás a sentir como é a presença do próprio cara. Tu depois vais ver isso muito claramente, não é? No fim. Quando a maneira... Toda... Todos os sinais que o Spokou depois vai anunciar para a galera que o está a ouvir. Quem é você, para? Eu recuso. É foda-te. São sinais fortes. E tu tens sempre lá o... O nosso Bayard. Vai sempre funcionando como aquele olho do cara que ainda não consegue ver. Quem são esses nomes? Quem são os nomes? A confusão quando ele vai dando os inimigos. A confusão quando ele vai dando os inimigos ali. Cita-se... Muito foda, velho. É massa, meu. Isto é escrito... Está escrito numa... Olha, o jeito que está escrito começa logo por louvar. É tão fácil ler. O auditório está botando gente pelo lateral. Bayard não consegue nem entrar na sala. Isto é... Ai, que delícia. Eu vou ler tudo outra vez. Deixa-me saltar para aqui. Olha, olha o que tu começas a ouvir do Foucault. Olha só o sinal que está aqui. O problema que eu gostaria de expor-te, disse a voz, é este. Qual é a significação no interior de uma concessão de salvação? Isto é, no interior de uma concessão de iluminação. De uma concessão da redenção que foi obtida pelos homens por ocasião de seu primeiro batismo. Qual pode ser a significação da repetição de penitência? Ou ainda, da própria repetição do pecado? Está-se caralho, meu. Olha para o nível desta discussão. Pá, o cara está a escrever para francês. Os franceses conheciam o Foucault. Se o Foucault dele não for querível, ninguém vai querer sequer ler. Não, não, não. Não é? Foda-se caralho, meu. Muito exato. Isso é o signo. Eu adorei também quando tem a indagação dele assim, será que ele ganha mais do que eu? Sim, verdade. E aí depois vem uma outra fala, daí ele manda assim, com certeza. Está mais para baixo. Está mais para baixo. E essa é tão importante isso, porque ele vê que o outro é funcionário público e ele é funcionário público. Será que o outro ganha melhor salário que ele? E o cara não é um policial qualquer, assim, né? Já sabe que ele é um... De inteligência. Isso, é um de inteligência. Nossa. Meu, os sinais, os signos que estão aqui. Acho que agora se sintonizas comigo e começas a ver. Isto é... Simiologia de um romance a se fazer. Os sinais, os sinais, os signos. É muito professoral. Isso vai lá, percebe. Ele tenta captar do que é que estão falando. Mas, infelizmente, o esforço se dá no momento exato em que Foucault diz. A coisa já estava fora. Muito bom. Mas infeliz fez. De tal maneira que o sujeito vindo à verdade e a ela, se ligando pelo amor filosofia, manifesta, em suas próprias palavras, uma verdade que não é outra coisa, senão manifestação nele da verdadeira presença de um Deus. Que, por sua vez, só pode dizer a verdade, pois há mais mente, pois é verídico. Ele falou do Sócrates. O espelhamento total do que o cara manifesta. Ele tem lá aquela, não tem, o Daimon. Sim. Só pode dizer a verdade. Está mais mente. E logo na sequência, é tão bem costurado esse lance que ele dá um laço todo do Foucault, porque aí ele traz logo... Se, nesse dia, Foucault tivesse falado de prisão, controle, arqueologia... Esse é o outro signo. Esse é muito importante, porque este é o signo, e é muito legal de ter visto, não é? Tu imaginas sempre um Foucault, certo? Tens uma ideia de um Foucault. Qual é a discussão que o Foucault tinha? Prisão, controle, arqueologia, biologia, genealogia... Tudo isso o Foucault falou. Right? É, e pelo que eu compreendi aqui foi o seguinte, que ele trouxe outro campo do Foucault, assim, né? Ele trouxe uma das muitas especialidades do Foucault, e um delegado, que se estivesse lá num dia, onde Foucault está falando dessa questão, assim, né, sabe? Do panóptico, né, prisão, todas essas coisas, o cara poderia se conectar, né? E ser, por ser um delegado, ele poderia perceber aquilo, aquilo seria um assunto de um campo dele. E ele está ouvindo um Foucault, que tem essa especialidade, tem essa pesquisa, todo esse campo, falando de outras coisas. Então ele joga esse ponto, assim, muito bem costurado de... Muito. Daí, está ali. Está ali, Tazeveu. A gente está a meio da situação do Foucault. Mesmo se, para certos filósofos ou cosmologias, o mundo bem poderia, de fato, girar num sentido ou no outro, na vida dos indivíduos, o tempo tem apenas um sentido. Aí, Menda, pá, a área escuta sem entender. Aqui, mas, Roberto, eu acho que tu também estás a sentir, tu estás a entender o que ele está a dizer? Eu rio, porque é engraçado. A gente agora pode desmontar, isto é tudo semiótico, right? Então a gente pode desmontar tudo. Então, o que é que ele disse até aqui? Diz só este pedacinho que a gente acabou de ler, diz-me o melhor que puderes, me explica o que o Foucault disse. Este Foucault, não é? Dessa citação aí, do mesmo si, para certos filósofos ou cosmologia. Sim. O mundo poderia, de fato, girar num sentido ou no outro. Na vida dos indivíduos, o tempo tem apenas um sentido. Eu acho que os filósofos, quando ele traz os filósofos e as cosmologias, eles estão trazendo um aspecto macro do sentido ali e tal, em relação ao tempo, enquanto que para o indivíduo o tempo é só apenas linear, só tem a ver com o próprio microcosmo e tal. Na vida dos indivíduos, o tempo tem apenas um sentido. Porque o usual do indivíduo é a continuidade, assim, não abarca a questão das cosmologias. Eu gosto de introduzir-lhe uma palavra só. Pode. Mortalidade. Ah, isso é verdade. Na vida dos indivíduos, o tempo tem apenas um sentido. Perfeito. E ele fica sem entender, mas ele ouve como uma canção. Tu, faça o convite, ouve só, ouve só, sem tentar compreender. Mesmo se, para certos filósofos ou cosmologias, o mundo bem poderia, de fato, gerar num sentido ou no outro. Na vida dos indivíduos, o tempo tem apenas um sentido. Perfeito. Não é? Dá para embalar, não dá? Mas o cara, de fato, acompanhar bem o que o Foucault está a dizer é... O sentido, não é? É um personagem aqui. A gente está a ir atrás dele. Que sentido, meu? Qual é o sentido disto que você está a passar? Todas as significações que a gente tem até agora, vindo a identificar, estão corretas e bem precisas. Foda-se, caralho, meu. Isso se não tiver num laço de pesquisa muito bom, onde o cara está pegando falas fidedignas. Que conhecidas! É isso, meu. Por favor, diz-me o que é isso. E este cara matou. Este cara ganhou. Deem-lhe um Oscar. Um Oscar da filosofia. Está aí. Você ganhou. É o primeiro. Dê-lhe a você. Não, isto é bom demais. Olha, daqui, salgando de pó. Entre esse... Por tudo que a gente vier a dizer, a gente vai se perder de tudo. Mas entre esse sistema... Porque, olha aqui, ele descreveu como é que ele falou, visto como eu falo, como ele, melodioso no seu género, sustentado por um sentido de ritmo, silêncios, em pontuação muito bem controlada. Faço uma demonstração. Não, é muito mais fácil de seguir, se falo assim. Estou querendo falar de um jeito qualquer que não tem lá e eu vou te falar. Qual é o mais fácil de seguir? O primeiro. O primeiro. Claro, exagerado. O segundo, mas... Sim. Porque o sentido se faz assim. Aos poucos. Não é? Claro, em diátex alguns que aparecem. Pô, perfeitos. Mas fazer sentido do sentido leva tempo. Podíamos falar de diferentes ordens, não é? De significação. Uma mais imediata, outra mais lida. Outra mais refletida, talvez. Algo assim do tipo, estás a ver? Semioticamente, é conseguir ver assim os vários layers de sentido. Porque não é a história de cada um. Porque cada um, metes-te em cada uma dessas histórias, te garanto. Vais perder. Não, porque não possas, porque não tens como. É simplesmente demasiada informação. Se tu vais a cada layer, se tu vais tentando cobrir cada layer de significação, o que tu descobres é um mundo redondo. Dá para visualizar? Então, tem tanta coisa para cobrir, que tu não tens sequer como fazer-te. Em vez de ir na horizontal, vais na vertical do sentido. Um layer, outro layer, sobre outro layer, sobre outro layer, sobre outro layer, sobre outro layer. Dá para acompanhar? Eu acho que eu captei, sim. O que é isso que você estava trazendo. Consegues dizer assim, por palavras tuas? Subtele... 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 Deixa para recorrer. Porque isto tem a ver com sentido. Subteleia... 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 Ah, subtle. Subtele. Sim, sutil. Subteleia. Um layer sutil. É um layer sutil. Subteleia. A subtle layer, no sentido, tu passas de um para o outro, eles são sempre muito subtle. E tu vais, como vais percorrendo nessa vertical, bem, eu estou a tentar, também estou na câmera, mas não sei se estás a ver, como tem também na, se tu tiveres na camada, não tens como cobrir tudo. Se tu fores só cortando na vertical dos layers, o que tu vês são as várias camadas de significação. Um signo, representa todo um layer. Um, signo, um, layer. E aqui tu tens todos estes layers, todos. Bem aplacadinhos ali. Não, isto, eu não me lembro de ter uma experiência assim, nunca estar a ler e estar a ter este tipo de experiência. Esse capítulo aí foi, realmente, maestral, né? Será que o cara ganha mais que eu? O cara fica, o cara não pegou nada. E é legal quando ele tem a certeza que é depois dessa citação que vem, né? Tipo, ele pergunta, será que esse cara ganha mais que ele? Pronto, ali. E isso daqui, isso daqui, e olha só que curioso, isso daqui é o autor. Não é, não é o... Está justificado porque isto é um assassinato do Bart. A coisa está genial até esse nível. Ainda bem que foste para aí, que a gente está a olhar a discussão. O Bart está morto. Não é o que vai ser dito aqui? Morre o Bart. Morre o autor da morte do autor. Vai por aí, vai por aí. A coisa está tão bem amarrada assim. É do caralho! E agora eu só retifico. Tinha comentado o que eu tinha comentado, que eu achava que, na lembrança, era o Baiar perguntando mesmo se o... Se ele... Ou um problema de tradução, né? Porque está aqui. Será que... Volta lá. Acabou de subir. Nesse trecho. Nesse trecho está ali, ó. Um parágrafo para cima só. Aqui, ó. Será que esse cara ganha mais que ele? Isso daí, nessa maneira da tradução... Nessa maneira da tradução, é o autor do livro. Não é o Baiar perguntando. Porque se é mais que ele... Será que esse cara ganha mais que ele? Não, não é o Baiar. Não, não, não. Vai pela história. Podias fazer, mas vou te já dizer isso. Não é muito... Não, não é fortuoso. Porque se vais fazer, vais te perder. Porque é o próprio Baiar. O Baiar tem que... Mantém a estabilidade no Baiar. Porque, vamos dizer, se alguma coisa a pessoa comum tem, é uma certa estabilidade, não é? É, é, é. É porque eu senti no começo lá o autor ainda se colocando. Vê a história como está a ver. Isto numa série, tu ias ver assim. Quando o Baiar vai falar neste momento, algo assim do tipo. Será que o cara ganha mais do que eu? O cara ainda está indignado. O cara está ali a falar bolota e o cara é policial. Os caras estão gastando dinheiro com uma parada destas. Será que o cara ganha mais do que eu? Continua a focou. Entre esse sistema da lei. Sistema. Agora não largues esse personagem em sistema, ok? Entre esse sistema da lei, que é o Baiar. Não é? É. Que age sobre as ações e se refere a um sujeito de vontade. Ei, você aí, obedeça. E por conseguinte, a repetibilidade indefinida da falta e o esquema da salvação e da perfeição, que se refere aos sujeitos, que implica uma escanção temporal e uma irreversibilidade. Não existe. Creio, integração possível. E aqui o Baiar. Sim, sem a menor dúvida. O Baiar não consegue controlar o rancor instintivo que o faz de testar. A priori. Aquela voz. Filho da puta escardista. E o final? E o final desse parágrafo? O episteme. Puta merda. Puta merda. Está muito... Epá, episteme. É um termo claramente Foucaultiano. É episteme, meu. Olha, e tem um signo. Um signo que compõe o Foucault. É episteme. E o cara está daí. Quando do a voz... Episteme. Puta merda. E a coisa ficou aqui. Mas deixa-me só cá perceber. Como é que o Foucault ia parar aqui? Não queria a integração possível. Ok. Entendi. Não, ele está citando. Não, 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 não. Tu estás ouvindo o Foucault falar, como ele ouviu na radiotransmissão. Não, não. Eu estou falando que aí ele está citando o... A realidade da escola ali, né? Ele chega nada de diplomas, nada de exames. Pessoas como o Bartes e o Foucault pagos para contar uns troços abstrusos. Não, mas isso aí se compõe o quadro do próprio Bayard. Como é que o Bayard é? Sim, 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 é o que eu estou falando. Todo o preconceituoso. Já se ouveu o preconceito. E já tem ali todas aquelas falas prontas. Elas são estereotipadas. Fred, se estiver aí botando no papo, não tem como aceder, não sei o que... Eu acabei de responder o nome do autor para ele. Massa. Então, um tom de concórdia. Como eu vejo, o Bayard, como eu vejo, o Bayard tem um personagem estereotipado. Estereotipado, se tu pensados. O estereótipo é uma coisa vazia de si. Tem a forma, mas não tem nada. Então, ele é um estereótipo. E prevejo que vai ter um acontecimento que é uma certa... Acho que ele vai acabar se familiarizando com esse universo. Ele vai compreender, vai na investigação e tal. E me parece que talvez ele ganhe um campo de percepção dessas coisas e tal. Olha, eu posso interromper aqui porque agora eu me lembrei que tem a meditação. Chegou a hora. Eu tenho uma responsabilidade com o grupo de meditação. Podemos ficar por aqui. Que coisa absurda. Eu sei, eu estou a adorar. Podemos voltar. Não, mas é lógico. Depois a gente volta. Compromisso é compromisso. Que isso. Mas, olha... Veja. Puta presente meu. Que coisa boa, meu. Que coisa boa, meu. Se quiseres continuar a ler, podemos continuar amanhã. Topo. Pronto. Topo. Se querem filologar, bora lá. Pronto, então fica para amanhã, está bom? E se hoje tiveres depois interessado a juntar lá os Friends of Wisdom, vem. Sim. Me avisa. Hoje eu estou mais tranquilo. Massa. Me avisa. Vem bração. Está bom? Fechou. Valeu. Fred, vou. Tchau.